olá bem-vindo a mais um vídeo do canal vivo de moto hoje estou aqui com a gordona a dragstar 650 ano 98 e quero trazer nesse vídeo aqui alguns fatos e mitos sobre a dragstar esse vídeo é muito importante para você talvez que esteja procurando para comprar esteja interessado em ter mais informações sobre a motoca e espero com esse vídeo que te ajudar a elucidar suas dúvidas sobre ela uma delas você está procurando para comprar já vai aqui a primeira o primeiro fato sobre ela é que ela é apaixonante então se eu pudesse dar um conselho de amigo é que se você está pensando em comprar uma dragstar mas ainda não é o momento evite de andar nela eu te garanto você vai se apaixonar de uma forma que vai zoar tudo aí você vai acabar fazendo uma coisa que algumas pessoas fazem é se antecipar e comprar o quanto antes porque se você andar aí você vai entender o que eu tô falando aqui essa questão dela ser apaixonante e é mesmo então você vai ficar sofrendo aí é para evitar sofrimento se você está procurando mas não chegou o momento exato evite porque você vai ficar muito eu tô brincando com isso claro você deve andar o quanto antes para saber se é isso mesmo mas é que ela é apaixonante vai te perturbar vai vai tirar seu sono você vai acelerar o processo aí vai adquirir uma o quanto antes eu vou fazer uma parada logo ali à frente e trago outros fatos e mitos interessantes sobre essa motoca e aí e antes de partir para os fatos e mitos sobre ela só lembrando essa dragstar especial diferenciada e revisada pode ser sua vai lá no site ganharmoto.com.br e garante seus números estão acabando muito em breve teremos um novo e feliz proprietário dessa motoca primeiro fato que eu trago aqui sobre ela é que que ela não é gastona muita gente fala que ela é beberrona que ela gasta combustível demais se fosse injetada claro seria mais econômica administraria melhor a questão do combustível mas ela é carburada e mesmo assim não é gastona vou te explicar ela tem carburação dupla um carburador muito inteligente aliás são dois carburadores é muito inteligentes tem aquecedor de combustível tem sensor de posição da borboleta borboleta é o princípio da injeção eletrônica mas não é injeção eletrônica o que interfere muito em motos que a gente vê relato aí beber muito é filtro de ar velho então troca o filtro de ar se você comprar uma motoca imediatamente velas velhas também não são caras troque as velas uma equalização e limpeza nos carburadores e regulagem de válvulas junto você vai ver a diferença motos aí que estavam fazendo 10 km com litro passaram a fazer 20 18 21 depende da tocada depende do combustível e depende da pista lógico são outros fatores que interferem também no consumo elevado ou não de qualquer moto não só da drag star então ela não é gastona a gordona aqui tá fazendo em média 22 23 depende da tocada chega fazer 19 se eu tomo com mais pressa se eu torço mais o cabo mas a média vamos colocar então entre 19 e 23 até cheguei fazer uma coisa que eu ouvi várias vezes pessoas que me mandam mensagem ou até mesmo através dos comentários no canal é que foram conversar com algum mecânico desinformado e que eles disseram que não tem peça para drag star não tem mais peça no mercado tem todas as peças você encontra aqui no brasil encomendando na concessionária tem algumas paralelas de ótima qualidade também e se você não encontrar aqui você vai na internet e traz de qualquer lugar do mundo inclusive é fabricado em alguns lugares até hoje com injeção freio a disco traseiro toda modernosa muito linda tudo que é cromado nessa nacional nessa nossa aqui nacionalizada na verdade na versão atual 2022 é preto fosco ficou meio bandidona mas ficou bonita mesmo assim a drag star sempre é linda de qualquer jeito mas então um outro mito que existe sobre ela é que não existe peça existe peça sim existe o que tem no mercado aí são mecânicos desinformados ou com preguiça de mexer numa moto peça não sabe mexer aí evita pegar o trabalho e dizem para alguns proprietários que não compre não compre porque ela não tem peça tem sim senhor tem tudo tudo que eu precisei até hoje muita coisa já fiz e eu encontrei tudo facilmente dou preferência para as originais muitas delas e encontra assim é só encomendar na concessionária muita coisa a pronta entrega eu tô em itu em itu em sorocaba que é 30 40 quilômetros daqui eu encontro muita coisa pronta entrega inclusive com preço justo porque dura muito então tem peça assim uma outra questão que eu sempre encontro é sobre custo para manter a drag star ela é barata de manter eu garanto é barata porque se você fizer as manutenções preventivas dificilmente você fará uma corretiva dificilmente é só não negligenciar com as manutenções ela tem lá todo né uma uma programação que você deve ir fazendo sempre periodicamente para manter a moto sempre saudável e aí você não vai fazer manutenção corretiva dificilmente ela não te deixará na mão na estrada por aí se ela estiver com a manutenção em dia a preventiva que é barata e fácil de fazer dá para manter uma toca numa boa ó você mesmo tendo poucos recursos aí dá para ter uma moto dessa para o dia a dia e para viagens longas ou curtas e vai conseguir manter sim ela não é uma moto cara não lógico que não mesmo que manter uma moto pequena de 125 150 cilindradas claro que não estamos falando de uma moto 650 cilindradas né que exige um pouco mais investimento para mantê-la sempre em dia mas é pouca coisa não é grande coisa não ainda assim ainda hoje essa moto é um excelente custo-benefício pode ter certeza o maior mito sobre a drag star é a sua transmissão final por cardan muita gente infelizmente deixa de comprar a moto com medo do cardan medo dele quebrar medo de ser caro para manter funcionando 100% e não é você fazendo a troca o manual diz 20 mil quilômetros muita coisa eu acho eu troco a cada duas trocas do motor eu uso um óleo semisintético da motu 20w50 mantendo a viscosidade que a moto exige que o motor exige troca cada quatro mil quilômetros então a cada duas trocas ou seja oito mil quilômetros eu troco também o óleo do cardan que não é caro e é muito fácil de trocar e você tem a possibilidade de olhar no óleo se não tem alguma limalha se não tá nada estranho por trocar ali se tiver só trocar os rolamentos já fiz o cardan dessa moto aqui fiz de outras que eu comprei para revenda e é simples não é um negócio tão caro nem a mão de obra nem as peças dá para manter o cardan ali numa boa não é difícil e ele não quebra fácil não é assim ele foi feito para durar uma vida toda então ele não quebra à toa ele não vai te dar problema te deixar na mão se ele vai começar a roncar é rolamento se na no óleo sair alguma limalha também pode estar tendo algum desgaste ali então é bom já abrir fazer a manutenção que não é nenhum absurdo e você dificilmente vai ter que fazer isso porque é a grande maioria das drags tem o cardan em dia bem bem dia mesmo com óleo novo sem barulho sem solavancos pode ficar tranquilo esse é o maior mito dessa moto não tenha medo do cardan pelo contrário é muito bom é uma transmissão final eu diria até perfeita não faz barulho baixa manutenção é lacrado é muito confiável e muito durável também problemas crônicos sim ela tem um deles não é problema são os bancos originais que realmente são muito ruins o do garupa piorou do carro o piloto até passa você consegue viajar agora o garupa é cruel mesmo é de enfeite então providencie um banco conforto para sua motoca que ela vira outra moto agora os problemas crônicos mesmo que são vou até dar a volta aqui para te mostrar onde fica estator que geralmente dá problema pela moto ficar parada fica aqui dentro dessa parte aqui se você mantém ela muito parada o óleo óleo fica ali na parte de baixo do estator o próprio óleo acaba corroendo o verniz e dá pau no estator então moto parada é problema mesmo sempre falei tem que usar é igual um músculo se ficar parada atrofia então a dragona aqui use sem dó à vontade porque você não vai ter problema no estator não são todas que apresentam esse problema geralmente as que ficaram paradas por muito tempo e o outro é aqui e nessa alavanquinha da embreagem tem um retentor ali muito sensível com lábio muito fino e que se ficar parada aí acumula sujeira geralmente a sujeira que corrói o lábio do retentor e ela começa a vazar é a manutenção uma das manutenções pelo menos mais cara que existe na drag star tem que te tirar o motor desmontar o cilindro traseiro inteiro é brabo negócio vai junta de cabeçote junta aqui a mediária aqui junto lá de baixo o próprio retentor e muita mão de obra o que torna caro inclusive a mão de obra é quase a mesma coisa em peças 750 reais mais ou menos e a mão de obra varia muito de mil a 2.500 depende o mecânico depende oficina depende a região mas é uma manutenção bem cara então na hora que você for comprar olhe bem aquela alavanquinha ali se não tem melado ali estiver só amarejando ainda vai aguentar um tempo estiver pingando e vazando aí já na hora já complicou a coisa melhor fazer o quanto antes tentar bater isso do preço da compra enfim e se você já tem a drag star tá amarejando ali fica de olho monitorando quando começar a pingar escorrer e babar mesmo faça essa manutenção esse é um problema não diria crônico mas apresenta em motos mais novas e às vezes em outras motos mais velhas não a gordona aqui é 98 tá com 82 mil quilômetros e é original ali pelo histórico dela de manutenção eu conheci o último dono muito bem e ele conheceu o primeiro dono dessa moto também muito bem tirou zero então não foi trocado não tá amarejando nada mas também eu mantenho muito bem limpo ali sempre uma escovinha de dente lava ali em volta tal tira-se entrar areia ali o bicho pega vai começar a vazar e vai estragar o lábio do retentor e aí só trocando mesmo eu espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se você tiver outras dúvidas fique à vontade para colocar aqui nos comentários esse vídeo futuramente eu volto faço um outro vídeo é cobrindo essas essas dúvidas que você tenha espero mesmo ter ajudado deixar um recado final aqui sobre a a drag star apesar dela estar super valorizada tá muito cara subiu demais tem motos aí sendo ofertadas a 30 mil 32 mil 35 mil eu cheguei a ver uma de 40 mil mas é uma moto especial daí foi feito uma bober dela e realmente foi investido muito dinheiro ali mas mesmo assim hoje você encontra tem que ter paciência motos boas com preço justo e mesmo estando um pouquinho mais caro ainda é um ótimo custo benefício como eu já disse a motoca é perfeita tem a cilindrada certa o peso certo o porte certo o torque certo enfim eu encontrei na drag star a moto dos meus sonhos fechou eu sempre trocava de moto nunca fiquei um ano com uma moto essa aqui a gordona são quatro anos agora entrou a v-star na minha vida que talvez eu fique mais quatro mais cinco mais dez eu não sei mas é uma moto que chegou e fechou porque ela não dá trabalho refrigeração a ar super simples cardã econômica no meu ponto de vista não sei o seu tem gente que vai achar que não é fazer vinte e poucos quilômetros por litro uma moto 650 até porque as mais modernas fazem muito mais que isso claro mas são modernas essa é uma jurássica uma carburada e eu adoro isso a coisa mecânica eu curto muito isso então não teria acho que uma drag star injetada eu acho que não eu gosto da da velha guarda então esse recado final ela ainda é por enquanto um ótimo custo-benefício se continuar subindo como está talvez não seja tão interessante assim tem outros modelos é num preço parecido mais modernas ou seja mais novas com mais tecnologia depende do seu gosto o meu gosto é esse essas velharias aí eu sou apaixonado por isso de repente esse é o seu gosto também seja muito feliz com uma a drag star tenho certeza que ela vai te fazer muito feliz eu pelo menos sou muito feliz há quatro quatro anos e meio agora tendo a drag star na minha vida é uma baita moto em todos os sentidos muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo convidar você para seguir o canal também no Instagram tá aqui na tela o meu endereço um forte abraço e até breve